Alô, alô, poderia falar com o JLP do Anjão? Alô, é o bali do Anjão, é o bali do Anjão Puxa a tropa, Knifson Guerra, puxa a tropa É o bali do Anjão, é o bali do Anjão Alô, alô, poderia falar com o JLP do Anjão? Alô, bom dia, bom dia O DJ LP te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O DJ Goleu te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O Igor do Cassim te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O Knifson Guerra te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do Anjão te chamou pra piscina É o bali do Anjão, é o bali do Anjão Com as gata churrascada e piscina É o bali do Anjão, é o bali do Anjão É o bali do Anjão, é o bali do Anjão Me entortou seu de droga só pra comer minha bolsita DJ LP, sou gostoso, mulher que faixa preta Me entortou seu de droga só pra comer minha bolsita É o bali do Anjão, é o bali do Anjão É o bali do Anjão, é o bali do Anjão É o bali do Anjão, é o bali do Anjão Muito ritmado Minha criatividade, nunca vi aqui no baile do Anjão A concorrência pira Ô, ele pega e lançou? Então estourou